Música Camag, potencializador de safras, um produto mosaic fertilizantes. Olá, você assiste agora a mais um programa da TV Mercado, uma produção do portal Mercado do Cacau. E hoje eu converso com o analista de mercado, Paulo Torres, que vai nos contar quais são as expectativas para essa nova safra. Paulo, obrigada por sua presença. É um prazer estar aqui na TV Mercado novamente, é sempre esclarecedor. Paulo, quais são as previsões para essa nova safra de cacau? A previsão internacional para o ano que começa em outubro de 2012 e vai a setembro de 2013, essa expectativa varia de 0 a 200 mil toneladas de déficit, deficitária de déficit de produção. Ou seja, eles produzirão 200 mil toneladas a menos do que do consumo. Isso representa mais ou menos 5, 6% da produção mundial. E por que os preços estão tão baixos no mercado interno? Os preços baixos no mercado interno, o preço do mercado externo não está mal. 2.500 dólares é mais ou menos o valor do mercado, o que deveria ser do mercado. Hoje, o preço interno, se o ágio estivesse como no ano passado, como esteve no último ano, os preços estariam entre 80 e 85 reais. Os preços hoje estão por volta de 68 a 70 ou até abaixo de 70, porque o ágio desapareceu. O desaparecimento do ágio é devido a um excesso de importação. Foi um mau cálculo, problema de logística ou mal calculado pelas indústrias que importaram muito mais do que se precisava. Talvez tenham subestimado a safra brasileira, que foi uma safra ótima, o temporão contra... Então, hoje em dia, os estoques de cacau aqui no Brasil devem estar por volta de 80 ou talvez mais, 80 mil toneladas ou talvez mais, quase 100 mil toneladas, que é metade, são seis meses de estoque praticamente, na moagem, quatro meses, cinco meses. A moagem brasileira é de 200 a 220 mil toneladas, mais ou menos, por ano. Então, temos um estoque muito alto. Esse estoque alto faz com que as indústrias processadoras se retraem, não interessa. Se o fazendeiro tivesse a capacidade de reter o cacau, certamente conseguiria um preço mais alto se de janeiro a abril, na época do paradeiro. Então, o grande entrave foram as importações de cacau. É possível controlar o que pode ser feito, Paulo? Então, essas importações é um erro gravíssimo de logística e de cálculo das indústrias, que raramente acontece. Aconteceu a última vez, se não me engano, quatro, cinco anos atrás, aconteceu também dos prêmios virem a level, perder-se o ágio no preço do cacau. Então, existe, pode haver uma interferência pontual governamental que regule para que as importações não sejam em excesso e façam com que a queda do preço real interno seja muito grande. Isso, de uma certa maneira, não afeta necessariamente aos processadores de amêndoas. O processador de amêndoas simplesmente processa e passa adiante. O preço final do chocolate, quem tem o preço final afeta é o produtor que produz, que vai vender para aquele preço, e o consumidor que come chocolate. O consumo no Brasil não está caindo. Então, realmente, o comprador de chocolate no Brasil, o chocolate no Brasil é caro comparado com o resto do mundo. Então, realmente, eles não estão pagando um preço excessivo. Para mim, o ágio caiu por uma questão física mesmo de falta de espaço e falta de interesse. O armazém está cheio e não tem. O que eu acho um pouco ridículo é que nós tivemos duas ocasiões esse ano de importações em que houve infestações de insetos. Várias coisas aconteceram ali que foram estranhas. Um que o exame da carga não tenha sido feito no próprio navio antes de desembarcar, ou seja, descobriu-se a infestação depois que a mercadoria já estava no caminhão e já no armazém dos processadores. Isso é perigoso, porque pode se trazer para a região qualquer outro tipo de insetos ou pestes ou problemas que não tínhamos até agora. Pelas minhas informações, ainda tem alguns outros embarques a chegar de outras origens a serem desembarcados no Brasil durante os próximos três meses, de três a seis meses. Isso é um pouco falta de controle, falta de planejamento e logística. E qual a avaliação que você faz dos preços futuros? Podemos esperar melhora nesses preços? Bom, eu acredito que as indústrias moem uma média de 330 mil saques por mês. Se o temporão vai ser um milhão, isso vai demorar três meses a se comer o temporão. Os estoques que tem aí são para quatro, cinco meses. Então, eu acredito que o preço voltar a subir, o prêmio pago pelo cacau brasileiro voltar a melhorar, eu acredito que só mesmo na época do paradeiro, na época de partida de dezembro, janeiro. Ou se cria-se uma expectativa de quebra de produção maior internacionalmente, o mercado inteiro sobe e aí pode ser que acompanhe mais ou menos o preço. Paulo, muito obrigada mais uma vez por sua presença aqui na TV Mercado. É um prazer estar aqui. Muito obrigado. E para você entrar em contato conosco é muito fácil. Envie um e-mail para tvmercado.com.br Até o nosso próximo programa.